Ter a cara de Brasília Ter a cara de Brasília É celebrar com alegria É destruir o futuro dia a dia Ter a cara de Brasília É celebrar com alegria É destruir o futuro dia a dia Paulo Otávio, há 30 anos, a cara de Brasília Ter a cara de Brasília